Hello, ladies and gentlemen, aqui quem fala é o Max e bem-vindos a Rotwood, esse jogo que eu tô achando super divertido e eu quis trazer aqui pra vocês. Eu vou começar a testar aqui, tá? Um pouco de vídeo mais longo, eu sei que vocês gostam, então eu vou jogar de boa aqui, vou trocar ideia com vocês, vou mostrar o jogo pra vocês, porque o jogo é muito divertido, tá? É muito interessante, é um jogo onde você tem que explorar uns mundos, coletar recurso, melhorar seu boneco pra conseguir matar outros mundos e outros monstros, assim por diante, tá? Então vamos lá, vamos dar uma vasculhada aqui, tudo isso aqui que você tá vendo, eu já liberei, tá? Em outras... Esse cara aqui, por exemplo, ele cuida das armas, eu já liberei jogando na minha conta, eu comecei uma conta nova pra mostrar pra vocês, eu criei esse personagem meu, que é tipo um beixe, sei lá, uma nêmona, tá? E a ideia do jogo é a gente ir melhorando o nosso acampamento aqui, você vê que tem uma máquina aqui no meio, a gente tem essa mulher aqui que ela me mostra as minhas masteries, o jogo tá totalmente em inglês, também tem esse ponto, porque ele tá em early access, e esse jogo é dos mesmos criadores do Don't Starve, e eu estou adorando, tá? Então, por exemplo, esse aqui, ó, ataque múltiplos pessoas, e esse aqui, ó, são os masters da marreta, esse é do corpo, eu sei lá, tem que fazer umas dodge, fazer umas esquivas e tudo mais, e esse aqui é do que a gente tem que ir matando, então, por exemplo, tem que matar esse mother track kill, tem que matar esse boss pra ganhar os recursos que estão listados ali embaixo. Então, vamos pro gameplay, e vocês vão entender melhor, eu acho que eu vou fazer duas runs aqui pra vocês, tá? A gente tem também a parte aqui, ó, da armadura, a gente tá com a armadura básica ainda, mas vamos pegar o helicóptero aqui e vamos sair, tá vendo que tem um mundo inteiro, tá? E a gente só tem esse lugar, que é o Great Rotwood, é a grande madeira podre, sei lá, e nós temos alguns inimigos aqui nesse mundo, e a gente vai avançando, tá? E o jogo é meio que um beat'em up, é onde você vai matando os bichos, sei lá, é um negócio meio... vocês vão entender, tá? Basicamente, toda sala que a gente entra, a gente tem esses bichos que a gente tem que eliminar, então aqui, ó, tem uma árvore, deixa eu matar ela aqui, e assim, a ideia é que você tem que esquivar e não morrer, você tem que tomar, você tem que entender como que os inimigos se comportam, e conforme você vai aprendendo mais os inimigos, você vai entendendo o padrão de movimentos dele, e vai fazendo, vai deixando você melhor, tá? E cada final de sala, a gente tem um prêmio que você ganha, então nesse caso, eu posso escolher duas magias, duas melhorias pra uma personagem, a primeira é quando você entrar numa nova sala, você começa com 30% de mais velocidade por 30 segundos, e a outra é que os seus ataques em inimigos de vida cheia dão 25% de dano, esse de vida cheia, eu não sei direito, mas eu vou pegar ele, é que assim, eu ataco uma vez e ele já não tá mais vida cheia, então não adianta, tá ligado? É isso. Mas vamos lá, tem umas minas aqui, umas minas você pode atacar, tá vendo? E ele pode dar dano nos inimigos, e é bem forte esse dano, e tem várias mecânicas que ele não te explica no começo, por exemplo, eu vou explicar agora pra vocês, a minha marreta tem esse golpe fraco, certo? E tem o golpe forte, que é esse pulo e ele dá, e a gente tem também um golpe onde ele dá essa marretada no chão, só que você pode utilizar, tem o dodge, né, normal, a gente pode esquivar, só que você pode misturar coisas, tá? Então, por exemplo, você apertar dois golpes fracos e um golpe forte, ele dá esse giro e uma batida, e tem um negócio que chama Focus Hit, que é o golpe de foco, ele dá mais dano, e ele pode ser utilizado pra combos e tudo mais, dependendo das habilidades, tá? Você pode também, por exemplo, segurar esse botão que ele dá uma marretada assim, também é um golpe de foco. É, outra coisa que a gente pode fazer, um, dois, três, e aí, é, batendo de, andando, né, um, dois, três, e aí, bem, uma marretada assim. Então tem vários combos que você vai aprendendo conforme você vai jogando, e, por exemplo, você pode dar um dodge pra frente e bater, faz assim, ele dá um golpe diferente, mas se você apertar o golpe forte pra trás, então você, vamos dizer que o inimigo tá nessa árvore aqui, tá? É, você dá um golpe pra frente e segura pra trás e segura o forte, ó o que ele faz, ele, bem, dá um golpe de foco também. Então tem várias nuances que eu demorei pra aprender, eu tô jogando já, sei lá, umas quatro horas, cinco, e aí eu comecei um personagem novo, agora vamos ver se eu consigo ganhar de primeira. Eu acho que eu devo conseguir, porque eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, mas, ó, você vai acertando assim, ó, e combando as coisas, você vai ficando cada vez mais forte, e você vai entendendo o que tem no mundo, por exemplo, eu sei que aqui é uma armadilha, se eu pisar nisso aqui, ó, sobe uns espetinhos que me dão dano, e a gente, eu entendo mais ou menos o padrão de movimento dos inimigos, como eles atacam, ó, Acabei tomando um golpe aqui que eu não queria, mas tudo bem, desvia desse aqui, vamos matar esse cara aqui, ó, vou, um, dois, bate, eu esquivou. Vem cá, amigão, volta aqui, deixa eu matar ele assim, e golpe no chão, maravilha. Acertei múltiplos, aquilo é do Masters, aquilo que vai aparecendo, a gente tá fazendo alguns Masters, que é acertei múltiplos inimigos com ataque de foco. Então vamos lá, mais uma coisa, eu posso, o seu primeiro ataque forte, por sala, dar 150 de danos em todos os inimigos, isso é legal, tem esse outro aqui, que quando eu sofro ataque, eu dou de volta 250 de ataque. Eu prefiro esse, o Big Stick, e agora toda a sala, se você me viu jogando o demo, você viu um pouquinho disso, tá? Mas assim, o jogo é legal, mano, e assim, agora você tem escolha, se você olhar do lado esquerdo, se eu for reto pra esse lado aqui, tem até um negócio no chão aqui, ele vai me dar uma gosminha, é tipo como se fosse um dinheiro, que eu posso melhorar minhas habilidades e tudo mais, e aqui pra baixo ele vai me dar mais uma habilidade. Eu já sei disso, porque eu fui testando, fui jogando, e eu fui aprendendo, então vamos pra baixo que eu quero mais habilidades. Vamos lá, ó, os primeiros inimigos estão aqui no negócio, eu vou dar um dano, ó, você vê que todos eles recebem 150 de dano, então a gente deixou todo mundo mais ou menos fraco. Pronto, completei aqui, ó, completei uma mastery, e isso faz eu ganhar gemas, que tem as gemstones, que é um outro tipo de recurso que você ganha pra melhorar e comprar armas novas e ter outras coisas, tá? Armadura, esse tipo de coisa. Vamos lá, vamos escolher mais uma coisa aqui. Quando eu der um dodge, eu ganho 40% de velocidade por 4 segundos, e quando eu quebrar alguma coisa no ambiente, ele solta 8 projéteis dando 200 de dano em todo mundo. Eu vou pegar esse aqui que eu gosto de dar o dodge, ó, e já fica mais rápido, ele fica um pouquinho mais rápido. Vamos lá, vamos subir aqui, agora eu vou numa sala de gemstone, a gente, quando eu ganhar aqui, eu vou ganhar uma gemstone, aonde a gente pode usar ela pra comprar novas coisas. Vamos dar o dano assim, 206, matei de uma vez, né? Beleza. Tem alguns inimigos, eu acho que eu vou guardar pro final, pra dar golpe forte no final, que geralmente tem mais inimigos, né? A gente pode tentar fazer isso aqui, deixa eu dar o... Ah, não deu aquele golpe. Ah, eu tomei dano. E tem muito timing também, viu? O combate do jogo tem muito timing. Então a gente tem que se precaver aqui, como a gente vai lidar. Quando os inimigos estão no chão, geralmente eles tomam mais dano, tem habilidades que deixam dar crítico quando o inimigo tá no chão, etc. Vamos pegar, não é uma gemstone, é uma corestone. Vamos pegar a corestone, e agora eu posso ir pra uma próxima sala, que eu sei que vai melhorar a minha habilidade, vai dar um upgrade numa habilidade minha. Então falando com esse cara aqui, ó, dá uma olhada, a gente conversa com ele, e ele fala assim, ô, beleza, você quer um upgrade aí pra sua habilidade? Claro, eu quero. E aí eu posso melhorar o que eu já peguei, né? Posso clicar aqui, por exemplo, esse aqui, vai... Quando eu dou dodge, aumenta 40% a minha velocidade por 6 segundos ao invés de 4, não melhora tanto assim. Eu posso pegar esse que dá 150 de dano, passa pra 300 de dano em todo mundo. E o primeiro ataque nos inimigos, com vida cheia, dá 25%. Esse aqui aumenta 50%. Eu acho que eu vou pegar o Heavy Attack, vamos comprar esse aqui. E se eu coletasse mais daquele líquido, né, aquela gosminha ali, eu poderia comprar por 75% ou por 150%, uma outra melhoria, tá? A primeira é grátis, a segunda você tem que pagar. Então, vamos lá, vamos continuar. Eu não sei se tem algumas coisas aqui que eu posso interagir, eu acho que não. E a gente passa pro próximo nível aqui. Chegando aqui, ó, a gente tem... Eu posso pegar esse tesouro. E por que eu posso pegar esse tesouro? Porque eu já liberei no meu jogo, eu liberei até nível 4 essa máquina. Então, eu vou pegar o tesouro se eu quiser. Clica aqui, ó, ele solta um monte de tesouro, me dá mais algumas coisas. Então, aqui, ó, dá mais 40% de dano, mas eu tomo mais 30%. Esse aqui, quando eu acertar um Focus Hit e matar, eu me curo 5 de vida. Esse outro de cima, os seus Hits de Foco, né, eles dão 10% mais de chance de crítico. E esse aqui do outro lado, o que é esse outro? Seus ataques nos inimigos estão caídos, dão 20% de chance de crítico a mais. Vamos pegar esse aqui, ó, que o crítico me cura 5. Eu acho que pra sobrevivência é bom esse aqui. E eu tô sempre dando dano crítico, né, tipo, faz assim, bate aqui, dano crítico pra um lado, pro outro, e assim por diante. Deixa eu tentar ver se funciona aqui, ó. Quando eu quebro aqui, eu me curei um pouquinho, por matar essas coisas do ambiente, né. Eu poderia pegar mais? Eu até posso pegar mais, hein. Ah, não, eu tenho que continuar. Ah, o nível 1 eu consegui. Agora eu continuo ir caçando, porque a gente é caçador. A gente tá indo caçar aquele monstro. Então continue caçando pra liberar. Pelo visto, eu ainda não liberei aquele nível 2 ali. Beleza, vamos lá. Greater Yamo. Esse aqui é o mini-boss. Antes de chegar o boss, ele tem um padrão de movimento. E a gente pode, eliminando ele aqui, tem que dar dodge. Tem uma coisa que se chama Perfect Dodge. Ó, quando ele vai atacar, eu não consegui. Mas ele solta uma fumacinha atrás de mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer, ó. Ele vem. E eu tomei o dano na cara, porque eu não consegui. Então não vamos fazer isso. Quando dá uma fumacinha atrás de mim, é um Perfect Dodge, sabe? Uma coisa assim. Deixa eu continuar batendo nesse cara. Bate assim. Ótimo. Esquiva. Bate de novo. Beleza. Ótimo. Ah, ah, não. Ah! Droga, tem que tomar uma poção aqui. Toma uma poção. Boa, me curei 500 na poção e eu só tenho uma. Eu tenho que pegar outras agora pra gente conseguir mais. Mas, infelizmente... Ó, ó, deu uma fumacinha. Não vi se vocês viram ali. O editor pode pôr no replay aí pra vocês verem. Saiu uma fumacinha atrás do meu. É um Perfect Dodge. E quando você faz isso, às vezes... Caramba, mano. Ele dá algum bônus pra você, às vezes. Tô apanhando aqui, porque... Sei lá. O jogo não é fácil. O jogo realmente não é fácil. Esquiva. Matar ele. Bate, desvia. Boa. Continua batendo. E a gente pode ir aumentando o combo também. Tem habilidades que vão assim... Ah, quando você chega em 10 de combo, você começa a dar 50% de dano crítico. Então, tem coisas que você pode focar em combo na build e assim por diante. Estão quase matando ele. Deixa eu tentar ver. Bem, mate, desvia. Boa, desviei de novo. Mata. Isso. Matamos. Beleza. Consegui aqui matar o mini-boss. Vamos ver se a gente chega até o boss. Porque a ideia do jogo é realmente morrer várias vezes, tá? É meio que uma mistura de roguelike com beat'em up. Uma parada assim. Vamos lá. Ah, tá vendo aqui? Falei. Quando você concluir um Perfect Dodge, que é uma esquiva perfeita, você ganha dois segmentos de escudo, tá? Deixa eu ver se dá pra ver. Segmento de escudo funciona assim. Quando você junta cinco segmentos, você ganha um escudo que meio que previne o próximo ataque, tá? Pra sobrevivência é ótimo. Esse aqui ganha 1% de crítico pra cada vez que você acertar alguma coisa. Quando você acertar o crítico, receta pra zero de novo, tá? A chance de crítico vai aumentando. Quando der o crítico, receta. Esse aqui, quando você der o Dodge, você dropa uma bomba e aplica duas cargas numa área pequena duas vezes. Eu não sei qual que eu quero. Eu acho que eu vou pegar esse do Perfect Dodge. Vamos ver. Pra sobrevivência pode ser bom. Eu só preciso conseguir acertar o Dodge direitinho, né? Vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Ó, o mapa... A gente vai vendo o mapa onde a gente tá andando e tudo mais. Vamos ver, ó. Ele vai me atacar? Me ataca aí. Me ataca. Eu esquivo. Vamos ver. Esquivou. Ah, eu consegui ganhar. Tá vendo que em cima, quando eu consegui quatro, na verdade, eu consigo um escudo. Vamos bater nesses caras todos de uma vez? Pronto. Matei todo mundo. Ih, veio um grandalhão ali. Vamos pegar ele. Desvia. Ele tem o mesmo padrão de movimento do boss que a gente acabou de enfrentar. Eu quero tentar dar uma esquiva perfeita nele. Mas acho que eu vou acabar matando mesmo. Pronto. Só que ele é mais fraco que aquele mini boss, né? Vamos lá. Mais uma Core Stone. Pegamos. Vamos avançar. Agora eu posso ir reto, onde eu pego uma sacolinha, que geralmente é uns recursos pra melhorar equipamento e tudo mais. Ou eu posso pegar uma nova habilidade. Vou pra habilidade, porque eu quero tentar chegar até o final aqui. Eu não quero coletar recurso. Vem cá, Borda. Vem cá, vem cá. Deixa eu te matar aí, ó. Bum! 575 ele dá. Vamos juntar um pouco mais de inimigos? Ei! Tomei um dano ali que eu não tava querendo. Esquiva. Deixa eu ver se eu consigo esquivar dele. Não consigo esquivar direito, né? Deixa eu matar. Agora vai. Dano em todo mundo. 300 de dano em todo mundo. Boa. Você entendeu que, tipo, eu tô juntando aquelas duas habilidades. Se eu olhar aqui, ó. A gente pode olhar melhor. Se a gente olhar desse jeito aqui, ó. Eu consigo ver as habilidades que eu tô segurando. Eu tenho esse aqui que, contra inimigos, vida cheia, eu ganho mais dano. E eu tenho esse que dá 300 de dano. Então, ele comba os dois, tá ligado? Porque os inimigos geralmente não tomaram dano e eu acabo combando eles. Vamos ver esse aqui, ó. Quando você tomar um dano, o seu próximo ataque dá 100 de dano a mais. Ou, quando você fizer um Quick Rise, que é um levantamento rápido, você cura 50. Como é que é um Quick Rise? Quando você cai no chão, você toma uma pancada e você vai cair no chão, você dá o dodge antes de cair no chão e você sai rolando. E isso é um Quick Rise. Então, eu vou pegar esse aqui pra me curar quando eu for pulando. Então, você vê que tem várias mecânicas entrelaçadas, uma na outra, que faz esse jogo ser fenomenal, tá? Esse jogo tá em early access, se você quiser dar uma olhada. Não é patrocinado em nada, mas eu, como eu tô gostando de jogar... Deixa eu quebrar essa mina aqui. Vai matar o cara? Acho que vai. Boom. Boa. Eu quero tentar juntar mais inimigos. E aí, a gente começa a dar o golpe forte. Primeiro, eu vou ficar só no golpe fraco, por enquanto. Vamos ver se a gente esquiva do cara. Ah, meu Deus. Eu quero poder esquivar, mano. Mata esses caras. Esquiva, esquiva. Ok, calma. Tentar não tomar muita pancada. Tá difícil juntar esse escudo, né? Deixa eu ver se eu consigo esquivar. Ah, 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 ah. Bate, bate forte, bate forte. Bam. Pronto. Deu dano em todo mundo e a gente rebenta a cara de todo mundo aqui. Perfeito. Vai. Foi. Vamos ver o que a gente vai conseguir de habilidade. Não, pegamos uma Core Stone. Beleza. Vamos pro próximo. Agora vem um ponto de interrogação. Geralmente é um cara, não é? É esse cara aqui. Ele, ah, por exemplo, nesse caso aqui, ele vai querer que eu escolha cara ou coroa. E se eu perder, eu tomo um dano. E se eu ganhar, eu não sei, porque eu só perdi dele. Então, eu posso escolher não também. Não quero jogar, mas eu quero tentar. Vamos jogar cara. Vamos ver o que caiu. Cara, boa. Vamos ver o que ele vai me dar. Olha aí, aumenta a minha vida máxima em 250. Maravilha. Se eu não tivesse, se eu tivesse perdido, eu tinha tomado, acho que, 200 de dano, uma coisa assim, tá? Agora eu tenho mais uma escolha. Eu posso melhorar uma habilidade? Eu acho que eu vou melhorar uma habilidade. Ou eu posso ir pro próximo ganhar uma habilidade ali? Não sei. Não sei qual é a diferença daquele ícone, sabe? Vamos lá. O seu primeiro upgrade, vamos lá. O que eu vou poder escolher daqui? Eu acho que eu quero... Esse aqui tá dando quanto? 300 na primeira, né? Deixa eu ver. Esse aqui dá 500 de dano em todos os inimigos. Caraca, é bastante dano, hein? Acho que eu vou pegar um desse aqui. Vamos lá. Boa. Vamos dar 500 de dano. E agora chegou no nível máximo já. E eu não tenho nem 75 de geleinha ali pra conseguir mais. Vamos pegar mais uma habilidade aqui pra baixo. Vamos ver o que a gente pega de habilidade. Deixa eu bater nos caras aqui. Esquiva. Ah, meu Deus. Não consegui. Tá, mata esse cara. Deixa eu matar a árvore aqui. Esquiva. Bate. Ah, eu bati com o golpe forte. Acabei me ferrando aqui, mas tudo bem. Matar esse cara. Tá vendo que dá crítico às vezes? Tá aumentando o crítico, ó. A gente vai batendo. Uma hora dá um com exclamação. Isso é o crítico. E aí ele tá resetando. É aquela outra habilidade que eu peguei, né? Vamos ver. Quando você entrar numa nova sala, 25% de dano a mais por 30 segundos. É legal isso aqui, hein? É bacana. Vambora. A gente limpa a sala mais rápido também. Vamos pro próximo. Mais uma habilidade. Caraca, eu tô pegando várias habilidades aqui. Deixa eu bater forte em todo mundo. Meio que já matei todo mundo quase. Pronto. A primeira onda já matei. Aí eu continuo dando mais dano, certo? Aí a gente pode tentar eliminar mais rápido esses caras aqui. Vamos lá. Quanto é que eu tô dando de dano? 62. Num inimigo de vida cheia, 79. O golpe forte, né? Depois vai pra 49. Deixa eu matar primeiro esse cara aqui. Pronto. Matei. Deixa eu acertar esse. Esquiva. Boa. Esquiva. Esquiva. Bate assim, ó. No chão. 412. Ótimo. Deixa eu acertar. Você vê que os inimigos começam a vir cada vez mais, assim. Esquivei mais uma vez. Eu preciso esquivar perfeito uma vez. Vamos ver se eu consigo esquivar perfeito alguma vez. Mata todo mundo. Esquiva. Bate. Bate. Esquiva. Quase. Mas não foi perfeita, né? Quase que ele me acertou. Vai, ô, brother. Morre aí. Perfeito. Vai. Atira. Droga. Não consegui. Vai. Mata logo. Não tô conseguindo esquivar perfeito. É difícil esquivar perfeito, porque você tem que conhecer o padrão de movimento, né? Esse aqui eu dou 40 de dano e tomo 30 mais de dano. É meio problemático esse. Quando você toma dano... Ah, multiplica o seu dano pela sua velocidade. Eu tenho um negócio de velocidade, não tenho? Deixa eu olhar aqui. Sim, ó. Quando eu dou dodge, eu dou 40% de velocidade. Vamos fazer essa multiplicação, então. 40% mais de dano, então. Quando eu dou o dodge assim, ó, eu dou 40% mais de dano, então. Beleza. E eu tô sempre dando o dodge, né? Vamos pegar essa cesta. Vamos ver o que que eles vão... O que que vão me dar aqui. Ah, é uma loja. Isso aqui é a loja, né? Aqui eu posso comprar armadura. Eu posso comprar arma. Deixa eu falar com ela aqui. Beleza? Tá, 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 tá. Preciso ir. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, se eu quiser comprar essa arma... The Tenderizer custa 6 core stones, né? Eu não posso comprar. Se eu quiser uma poção, por exemplo, recuperar minha poção, 50. Se eu quiser comprar uma outra habilidade, uma core stone, eu gastaria aqui o meu líquido, né? O... Sei lá, a essência. Vou chamar de essência. Posso comprar esse Relo Chest Plate. Aumenta minha armadura. E eu ganho 20% de resistência contra os mini bosses. Tá bom? Tem esse Kilo Herald Cat, que diminui o dano de projéteis e 30% de resistência, né? Acho que pode ser uma boa. E tem essa calça aqui também. O meu Dodge é mais rápido. Olha, aumenta a velocidade do Dodge? Até pode ser, hein? Não sei. Vamos pegar esse aqui, vai. Vamos pegar o chapéu, que eu não tenho chapéu. Vamos equipar. Boa, você vê que agora eu tô com armadura. Ou seja, o meu personagem vai ficando com as armaduras, as armas que eu vou pegando. Vamos melhorar minha poção aqui. Eu vou pegar esse aqui pra melhorar a poção. Pronto, deposita aqui e eu pego a poçãozinha. Vambora, beleza. Agora eu posso me curar mais uma vez, né? Então, vamos avançar. Essa aqui eu não tenho core stone ainda pra comprar. Mas ela dá algumas coisas extra, tipo dano por hit extra, etc. E agora eu vou enfrentar o boss. Eu acho que eu devo ganhar. Eu tô com poção, eu tô bem até. Vamos lá. Agora vem o boss. E o primeiro boss é bem fácil, tá? Os próximos vão ficando extremamente difíceis. Eu não consegui... Eu só consegui matar um até agora, jogando na minha primeira conta ali. Vai ficando extremamente difícil. Mas eu já sei o padrão desse aqui. Eu acho que a gente consegue. Vamos ver. Vamos avançar aqui, ó. A gente basicamente tem que matar ele. Ó, ele tem um padrão de movimento razoável. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Não, vamos bater nele, vai. Bate nele. Dei uns 600 de dano pra começar. Esquiva! Oh! Esquiva. Boa. Deixa eu ver se eu consigo... Isso. Esquiva dele. Vamos continuar matando. E golpes fortes. Assim, ó. Ei! 453. Mata esse aqui. Beleza. Eu tenho que eliminar esses outros aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, ó. Ah, não. Eu achei que ele ia abaixar. Tá bom. Mata esse outro. Ó, a árvore vai começar a ficar brava. Eu tenho que matar os caras rápido aqui. Mata. Mata. Matou. Beleza. Ó, lá vem ele. Deixa eu ver se eu consigo dar um esquiva. Não consigo. Ai, esquivei. Boa. Consegui o escudo, ó. Agora eu tô azulzinho. Próximo dano que eu tomar, eu não vou perder. Né? Vamos fazer assim. Golpe. Faz assim. Golpe. Eu tenho que dar dodge e fazer esse golpe aqui, que é bom isso aqui. Esquivou. Bateu. Vai. Dodge. Pay. Dodge. Pay. Esse aqui é o meu combo preferido, porque eu fico... Depois que eu dou o dodge, eu dou mais dano, né? Vai lá. Bora. Isso. Dodge. Pay. Um, dois, três. Ah, lá vem um outro espinhos. Ah, a bomba. Ah, tomei o dano. Mas, ó, não perdi vida. Vamos lá. Esquiva. Dois. Mata. Uh, quase matou. Matou. Beleza. Esquiva. Esquivei. Boa. Perfect dodge. Vamos lá. Tem que fazer mais vezes isso aqui. Vamos lá. Vem. Esse cara, eu não sei o que ele faz direito, mano. Caraca, o bicho já vai começar a me atacar de novo. Aí é complicado, hein? Ah, meu Deus do céu. Socorro. Calma. Explodiu uma mina. Oh, perfect dodge. Consegui. Ai, de novo. Mais uma parada aqui. Vamos lá. Mata. Dodge e bate. Dodge e bate. Ai, dodge de novo. Calma, não quero tomar pancada. E assim, o boss, ele é difícil, gente. Não é fácil. Tô na metade da vida dele. Ele vai ficando cada vez mais complicado. Calma. Esquiva. Boa. Vai lá. Bate. Esquiva e dodge. Vai. Esquivou e bateu. De um lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Bateu. Foi. Um, dois, três. Poncada. Aí, matei. Vamos lá. Calma. Eu preciso... Calma. Esquiva. Perfect dodge de novo. Ai, meu Deus. Tá vindo agora um monte de coisa ao mesmo tempo. Mil coisas na tela. Socorro. Esquiva. Esquiva. Calma. Bate. Beleza. Pulou e... Beio. Aí, boa. Ei. Eu nem vi que tinha... Eita, tomei um dano. Calma. Você vê que o negócio é tenso, gente. Não é fácil. Au. Ok. Eu fiz mais um perfect dodge. Vamos lá. Mata esse cara. Perfeito. Bate agora nesse. 300. Faz assim e bate. Boa. Assim e bate. Desviou. Bateu. Desviou. Bateu. Isso. Vamos lá. Faz assim, ó. Opa. Perfect dodge. Consegui mais um escudo. Ahn... Vai. Bate. Perfeito. Tô quase matando. Ainda tem uma poção ainda, né? Ai. Socorro. 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 Deixa eu tomar a poção. Pronto. Assim a gente não tem risco de morrer. Deixa eu matar esse cara aqui. Vai. Ei. Esse aqui é o meu golf swing. Esse golpe que eu tenho que carregar. Pelo visto, tá sendo o melhor que eu posso. Foi. Ok. O primeiro boss morreu. Certo? E agora que o jogo fica interessante... E aí eu falei, cara, esse jogo tem potencial legal. Por quê? Você primeiro consegue esse coração. A gente ganhou alguns recursos que só o boss me dá também. E eu pego o coração, o Hearthstone, desse Mother Track, que é o nome do boss, né? E a gente completou a expedição. A gente faz uma expedição pra caçar esses monstros. E eu consegui completar. Se eu subi de nível agora, eu posso coletar mais recursos naquela máquina, certo? E agora a gente volta pra cidade, ó. Fiz vários Masteries ali, 100% e tal. E esses Masteries eu vou lá coletar agora na cidade, pra coletar mais dinheiro. E a gente conseguir liberar novas coisas, melhorias e tudo mais. Uhul! Consegui aqui. A gente tem até uns emojis aqui. O jogo é pra jogar com amigos, tá? Ou sozinho. Eu sou Forever Alone, então eu tô jogando sozinho. E você vê que ele tem alguns emojis e tal. Ele pode até, ó... Venha! E agora ele pode... Yay! É isso aí, vitória! E esse outro aqui ele fala, né? Uma coisa assim. Ele meio que manda um beijinho de coração. Porque o outro meu é um gatinho, ele faz um... Um negócio assim. Vamos falar com essa aqui pra falar das Masteries. E agora eu posso pegar, tá vendo? Eu tenho uma recompensa ali de uma Core Stone. Então eu pego esse aqui e vai liberar novas missões. É como se fosse uma missão só dessa arma de martelo. Então agora, ó... E é assim que você vai aprendendo os golpes. Então, por exemplo, se você aperta, aperta o XX e segura o Y. Você tem que fazer isso cinco vezes. Eu posso fazer aqui se eu quiser, ó. Pay, pay. Tá vendo? Aí eu ganhei, olha, ó. Um de cinco. Vamos terminar esse aqui, ó. Nesse treino. Porque ele não falou que precisa ser no combate. Eu posso fazer no treino pra aprender um pouco. Olha aí. Foi. Pay. Aí, consegui completar. Eu venho aqui e completo de novo esse Mastery. Ganho mais uma Core Stone. E ele libera uma nova missão. Esse aqui, ó. Agora é mate inimigos usando Focus Hit. Que são os combos... Os golpes de foco, né? E eu vou ganhar duas quando eu fizer. Aí, lá em cima, ó. Eu fiz mais um aqui, que foi dez Perfect Dodges. Eu pego esse aqui, ganho uma Core Stone. Ele vai liberando mais coisa. Conforme você vai fazendo, você vai ganhando mais Core Stone. Você pode usar isso aqui pra melhorar o seu personagem. Comprar novas coisas na loja, etc. Outra coisa que eu fiz também foi matar a Mother Track. Vamos pegar esse aqui. Ganhei recursos, ganhei Core Stone. E tem que abriram mais coisas. Matar a Mother Track Frenzy 1 e a Alter Leather Kill. Eu não conheço. Eu nunca vi esse boss, tá? Porque eu não consigo chegar no negócio. Já vou mostrar pra vocês. Mas antes, deixa eu passar aqui. Nessa máquina agora, eu entrego o coração. E eu vou ganhar 100 de vida máxima no meu personagem. Você tem que dar um upgrade aqui, ó. Eu ganho 100 de vida máxima. Nesses outros, eu nem sei o que faz. Mas eu fico interessado em saber o que vai fazer. No momento, eu tô com seis Core Stones. E eu posso comprar, por exemplo, uma nova arma, se eu quiser. Cada arma joga de forma completamente diferente. Os combos são diferentes. A forma de jogar é diferente. Então, eu já joguei com todas. Porque eu comprei todas já. Essa aqui é uma lança. Ela dá um golpe. É mais rápida e tudo mais. Essas aqui são duas bolas que você joga no inimigo. Ela volta voando. Você dá um golpe na bola. Ela rebate o inimigo. Cara, é super difícil jogar com ela. Eu achei muito difícil. E esse aqui, você não tem dodge. Você não tem esquiva direito. Você tem que dar o dodge quando você atira. Você atira e ele joga você pra trás. Ou seja, o dodge muda de posição. E você atira de longe. Tipo um canhão, sabe? Mas eu não tenho ainda recurso pra fazer isso. Uma coisa que eu posso fazer é vir na marreta. E coletar recurso aqui. E melhorar o ataque dela, por exemplo. Certo? Eu vou melhorando ela. Essa marreta. E eu posso conseguir outras marretas comprando lá na loja. E isso vai melhorando outras marretas. Então tem mil armas diferentes, cara. Vamos vir aqui na parte de armadura. Ó, a gente pode melhorar a armadura se eu quiser. Essa aqui é a armadura básica, né? Ó, pode dar uma melhorada nisso aqui. Esse aqui custa dois pra fazer. A gente vai comprar. E esse aqui custa quatro pra fazer. A gente toma menos dano agora. Se eu quiser mais, eu preciso comprar esse... Consegui esse recurso, né? Que é o Embuid Beats Leaf. Eu não sei onde conseguir isso. Esse material pode ser apenas achado em frames e levels. O que são esses frames e levels? Espera que eu já vou... O que esse cara quer falar comigo? Ele tá só me explicando que eu tenho que colocar o coração ali naquela máquina pra melhorar o meu personagem pra sempre. Então, beleza. Só pra vocês terem uma ideia, tá? O jogo tem... Eu não sei o que são essas coisas. Essas paradas aqui, ó. Tá ainda bloqueado. Eu não sei o que é. Eu tenho o baú. Que eu posso... Eu tenho os recursos aqui. E tem recursos do Nocturie Grove, que é um local. E do Great Rotwood Forest. São dois locais diferentes. Então, tem recursos de lugares diferentes. E uma outra coisa que você pode fazer também é construir coisa. Então, por exemplo, esse aqui eu nunca construí. Se eu construir a primeira vez, eu ganho uma Core... Uma Core Stone. Então, vamos construir um desse. Vamos construir... Eu não tenho recurso pra isso, mas eu posso construir esse. E não posso construir mais nada. E eu posso colocar isso aqui. Literalmente, eu posso... Fazer aqui o que eu quero... Vamos colocar aqui, ó. Mais um arbusto, por exemplo. Pronto. Você pode fazer uma mini... Um mini jardinzinho ali. Você vai deixando isso tudo da cara que você quer. Isso eu achei outra coisa interessante também na mecânica do jogo. O que mais que a gente pode fazer? Acho que mais nada. Agora a gente tem que ir pra algum lugar de novo. Fazer uma outra run. Vamos fazer uma run com outra arma? Vamos fazer uma run com outra arma? Vai. Já que eu tenho aqui... Vamos fazer com essa lança pra vocês verem que muda completamente a forma de jogar. Então aqui, ó, quando você acerta os inimigos com a pontinha da lança, ou seja, você tem que ficar numa distância, você dá um focus hit. E quando você atinge múltiplos inimigos, ele faz um spinning drill, que eu meio que já aprendi mais ou menos. Mas basicamente é, tá vendo? Quando você atinge com a pontinha, ó, você dá o dano azul, ó, tá vendo? E eu tô ganhando até um negócio ali, ó, que é o 8 de 10. Eu tenho que acertar isso aqui. Pronto. Consegui completar. Tá vendo? Se você chega muito perto, ó, ele não dá o focus hit. O focus hit dá um pouco mais de dano. Deixa eu vir aqui, só coletar as minhas masteries aqui. Eu vou coletar esse tippet. Tá vendo que agora eu tenho, ó, a da marreta tá aqui. Abriu uma nova, da lança. Então tem as masteries da lança. Ele vai te ensinando as armas assim. Agora, ó, atinja múltiplos alvos fazendo ali, ó, o spinning drill, que é dar um dodge. E apertar o X, que é dar o golpe fraco. E aí você faz assim, ó. Basicamente é isso, tá vendo? Você dá o dodge e você sai fazendo. Como é que eu faço pra acertar o focus hit disso aqui? Ah, eu preciso atingir múltiplos inimigos. Aí, ó, tá vendo? Múltiplos inimigos, ó. Eu atinjo de foco. Então, cada arma tem um estilo diferente de jogo. E ele é bem focado no combate, esse jogo. Vamos lá. Vamos vir aqui nas masteries, que eu já fiz mais uma, né? Pegar esse aqui. Ganhamos mais gema. E agora, mate inimigos usando focus hit. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá agora. Vou jogar de uma forma diferente. E a gente vai agora pra um outro nível. Eu posso escolher duas coisas agora. Ele vai abrir uma nova aqui pra mim. Eu posso ir pro Noctuary Grove, que é um outro local. Ou eu posso jogar no Frenzy 1. Que basicamente ele dropa mais loot. E os mini-boss, tem coisa de equipamento no mercado dos mini-boss e tudo mais. Cara, tem coisas a mais, tá? E vai ter um boss diferente. Aqui, você vai ver que tem outros inimigos diferentes aqui. Então, cada lugar tem um inimigo diferente. Gente, vamos... Eu vou só mostrar pra você como eu vou apanhar, tá? Que nem um cachorro. É tenso. Não batam em cachorro, tá? Mas é isso. É só uma expressão, batendo em um cachorro. Vamos apanhar que nem um cachorro. Mas esse aqui, basicamente, é um outro nível. Vão vir outros inimigos. E eu tenho aqui, ó... Qual é o meu limite de level? É o máximo de Frenzy que eu tiver. Nesse caso, eu tenho Frenzy 1 aqui. Então, eu não posso fazer de um lado só, tipo, até o Frenzy 8. Sei lá. Qual é o máximo? Eu não sei qual é o máximo de Frenzy. E aí, aqui, não consigo subir mais do que isso. Sei lá. Vamos avançar aqui. Vamos pra esse novo mundo. E vamos ver o que a gente consegue. Olha aí, a gente começa agora escolhendo já um poder. Os seus ataques contra o inimigo de vida cheia, 25 de dano. E esse aqui, o meu dodge. A gente já viu esses dois poderes, né? O meu dodge dá 40% de velocidade. Vamos pegar esse aqui agora. Que os inimigos... Eu já peguei esse aqui na outra, né? Vamos lá. E aí, brother? O que foi? Tá, ele tá falando que tem algumas pessoas presas aqui. Vamos avançar pra o próximo aqui. E vamos lá, ó. Esse inimigo, por exemplo, ele é muito chato. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que acertar ele de longe, ó. Tenho que acertar esse cara, ó. Acertar só a pontinha. Então, a gente não pode ficar muito perto. Ou... Ai! Meu Deus. Ah! Meu Deus! Que é isso? Caraca, o bicho tem um movimento ali que eu não sabia como era. Vem aqui, ó. Atinge... Meu Deus, gente. Tá vendo? Os inimigos são realmente mais difíceis, pessoal. Eu não tô zoando. É um... Um... Dois... E aí ele dá um golpe pulando. Ok, beleza. Tá? Mata ele. Ok, foi. Eu tenho esse golpe também. Uh! Olha só! Eu tenho esse golpe de espetar o cara. 400 e pouco de dano. Isso é legal, hein? Esse aqui, quando eu fizer um quick rise, que é quando eu caio pra trás, eu dou um dodge. Eu fiz isso uma vez nessa batalha. Ou 1% de chance. Quando der o crítico, alguma coisa. Vamos fazer esse aqui que me cura, vai. Eu vou tentar ficar mais à distância dos inimigos. Vamos lá. Vamos pro próximo nível. Aqui eu vou pegar um pouco de essência, essa geleinha, sei lá. Vamos lá. Eu vou tentar fazer... Oh! O que é isso? Eu nem vi que tinha um negócio ali. Isso. Acerta os caras aqui. Oh! Peraí. Tem uns espinhos ali, né? Eu posso matar isso aqui? Posso. E isso aqui... É só um espinho. Não tem mais nada. Ah, ele cresce depois de novo. Tá. Mata esse cara aqui. E... Mata esse aqui. Desvia. Desvia. Calma. Pera. Pera um pouquinho. Mata. Ok. Desvia. Mata agora. Vai. De novo. Fez. Só a pontinha. 300 de dano. 300 de dano. Vai. Mata todo mundo que caiu. Foi. Eliminamos? Foi. Vamos ver o que a gente pega. Quanto de essência eu vou pegar aqui? 40 mais... Sei lá. Deu quanto? Não. Tem 54 no total agora. Mais essência ou mais habilidades? Acho que habilidades, né? Vamos tentar chegar no boss, pelo menos. Nossa. Olha esses bichos. Nunca... Caraca, esse aqui é tenso. Ah, eu vi um desse que voa, mano. É complicado. Deixa eu matar. Ah, socorro. Socorro. Deixa eu ir embora daqui. Pera aí. Deixa eu correr. Corre pra lá. O que é esse negócio piscando aqui? Pera aí. Deixa eu... Já pego ele. Oh. Oh, meu Deus do céu. O movimento dele. Caiu no chão, pelo menos. Mata ele assim, ó. 300. 300. Pula pra trás. Ai. Ai, meu Deus. Tá vendo? Deu um quick rise e eu me curei. Que isso, mano? Esse bicho gigante aqui. Pera aí, gente. Vocês podem, por favor, me ajudar? Calma. Vai pra trás. Isso. Dá um dodge pra trás e pula pra acertar o inimigo. Isso. Au. Au. Meu Deus do céu. Eu não consigo nem tomar a poção. Você pode morrer, por favor? Toma a poção. Toma a poção. Beleza? Ai, meu Deus do céu. Vai. Ok. Parece fácil, tá? Mas não é fácil. Os golpes, eles têm uns timings e tal. Uh. Pera aí que eu vi um negócio. Como é que é? Uh. Se eu fizer três ataques, parece que eu descobri um combo aqui. Eu não joguei muito de lança, né? Mas parece que é um, dois, três. E aí... Tá, 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 tá. Ok. Beleza. Quando você estiver limpando uma zona, quando você entrar numa nova zona, né? Você ganha 30% de velocidade por 30 segundos. Ou a cada três ataques, atira um projétil. Cada três ataques, um projétil. Vamos ver. Vamos lá. Um, dois, três. Olha o projétil. E... Tá, 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 tá. Vamos tentar fazer esse combo aqui. Hum. O que eu quero? Acho que eu quero mais recurso. Porque eu não sei se eu vou chegar até o final. É melhor pegar recurso antes que a gente morra. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, mano. Para com essa linguinha. Vem cá. Um, dois, três. Tá, 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 tá. Isso, garoto. Um, dois, três. Ah, socorro. Um, dois, desvia. Três. Ah, meu Deus, mano. Oh, sério? É sério isso? Ah, um, dois. Ah, mano. Esse cara é muito forte, gente. Isso aí que é isso. Não consigo matar ele. Sai de perto de mim. Ok, dei um crítico ali. Matei aquele de trás. Você pode, por favor, morrer? Sério? Ah, mano. Para, para. Para com isso. Sai, morre. Obrigado. Ah, um, dois, três. Tá, 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 tá. Não, ok. Não consegui. Meu Deus do céu. Ai, ele empurra. Um, dois, três. Ah, não dá. Você vê, é muito difícil, tá? Vamos jogar o outro, pelo menos. Eu vi um monte de inimigo aqui, mas você vê que eu fui ganhando, ó. Eu ganho bônus aqui? Eu não ganhei bônus, né? Tá bom, vambora. Vamos avançar. E agora vem alguém. Me pega e leva para o acampamento. E você repete esse processo. O recurso que você conseguiu, você mantém. O restante das coisas, você perde. Vamos de novo agora. Só que agora, eu coletei alguma coisa. Eu coletei alguns Masteries aqui. Vamos ver. Eu coletei alguns Masteries que eu fiz Quick Rise, né? Cinco vezes, beleza? O que ele liberou aqui para mim agora? Ah, isso aqui é interessante. Dá para fazer aqui, eu acho. Você ataca e pula para trás, tá vendo? Você ataca e dá um Dodge para trás para você cancelar o movimento. Senão ele cai, ó, e fica aqui até voltar a arma e tudo mais. Você meio que cancela o movimento com um Dodge. Ele está te ensinando isso. Meio que eu já faria automático, mas deixa eu já coletar isso aqui. Pronto, completei. Vamos pegar aqui o meu prêmio. Pronto, peguei o prêmio. O que eu tenho que fazer aqui, que eu tenho 2%? Acertar crítico, né? Tá bom, beleza. Vamos ver. Eu consigo melhorar a minha lança? Não consigo, né? Eu preciso de bife, não sei o quê. Não consigo melhorar também a marreta. Vamos com a lança de novo. Só que agora eu vou no mapa Frenzy, que também é difícil, tá? Não é fácil. Basicamente é o mesmo, só que é o mapa Frenzy 1. Aqui você joga o Frenzy 1. Tem uma Hearthstone available, se eu ganhar aqui. Nesse outro, eu já completei. Então, eu não ganho mais a Hearthstone. Vamos jogar aqui e vamos avançar. Bora. Olha, mais uma run aqui. Se eu morrer, morreu. Vamos ver o que acontece. Quero ver se eu consigo fazer uma build legal agora. Ó, o primeiro ataque pesado dá 150 de dano. Esse eu acho muito bom, né? É muito legal esse aqui. O outro é bom de velocidade, aumentar a velocidade com o dodge e tudo mais. Mas esse aqui é legal. Eu gosto desse. Vamos lá. Vamos ver. Tem que matar. Você vê que os inimigos... Ó, já tem um ali mais... Diferentinho. Deixa eu desviar. Ok. Ó, meu Deus do céu. Ai, desvia. Ok, calma. Esse inimigo é novo também. Matar eles, desvia. Faz assim, ó. Pra acertar inimigos múltiplos. Porque se eu juntar os inimigos... Um, dois, três... Desvia. Boa. Cancelei ali, ó. Deu Advanced Cancel. Dá dodge. Vamos lá. Esse aqui eu tô um pouco mais familiarizado com os inimigos. Porque eu joguei um pouco mais. Nessa fase. Desvia. Boa. Advanced Dodge, né? Vamos lá. Ok. Dei o Advanced Dodge. Matou. Foi. Uh! E você vê que os inimigos vão aumentando cada vez mais. Vamos ver. Se eu tomar dano, dá uma retaliação. Esse aqui, quando eu mato um inimigo, eu ganho 75 de velocidade. Cara, isso aqui é bom se eu conseguir pegar aquele que pega a velocidade e aumenta o meu dano, né? Porque daí eu mato um, ganho 75 de velocidade e isso dá mais dano. 75 de dano também. Como se a gente pega esse item? Esse poder, né? Vamos lá. Bora. Um, dois, três. Um. Ok. Desviou. Calma. Vamos lá. Tentar atacar de longe, gente. Uou! Taquei. Ah, dei um dano, né? Em todo mundo. Vamos lá. Mata esses caras de longe. Ok. Matei. Ganhei mais um Mastery. Vamos matar esse cara aqui. Esse... Ó, eu tenho mais um poder desse Mastery, que é dar esse empurrão aqui, que o inimigo cai no chão, ó. E aí, talvez ele fique mais fraco. Vamos ver se a gente pega mais um aqui. Ok. Vamos pegar um poder primeiro. Poder não, né? A geleinha. E agora o que eu pego? Se eu for pra baixo, eu pego um poder. E esse aqui, eu acho que é um poder especial. É uma parada assim. Só pode ter um desse. Eu não entendi ainda direito essa parada, mas acho que é um poder especial. Vamos tentar pegar isso aqui. Vamos matar esses caras aqui. Desviou. Deixa eu dar o golpe assim, pra dar 300 de dano. Perfeito. A gente... Um, dois, três e... Ah, é muito lento. Esse combo é difícil de acertar, tá ligado? Faz assim, ó. Faz assim, ó. E dá o golpe que dá... É... De foco. Quando acerta múltiplos inimigos, eu ganho o golpe de foco. Vamos lá. Acerta na beirola ali. Vamos lá. Vem mais inimigos. Bora. Isso. Eita, nós. Calma. Ô, gente. Calma aí, mano. Derruba o cara. Derruba o cara aqui no chão. Beleza. Acerta todo mundo. Eu devia ter guardado, né? Pra acertar todo mundo mesmo. Dá 300 de dano quando eu acerto assim. Bateu, ele cai no chão. Vai. Isso. 300 de dano. Matou. Calma aí. Bate aqui. Vem, vem, vem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Morre aí, ó. É isso. Matar esse aqui. Ó, acerta os dois, ó. Pronto. Dá 75 de dano, ó. Quando eu dou normal, eu dou quanto? É 35. Caraca, é 40 mais de dano. Tá, mata esse aqui agora. Feio. Morreu. Mas, gente! O cara que achou que tinha acabado, mano. Tá bom, vamos lá. Derruba esse cara. Acho que esse cara não cai, né? Não, não cai. Mas eu dei crítico nele. Ó, o outro inimigo mais fraco cai, ó. Vamos lá. É legal essa lança que você pula, né? Uou! Você pula e você pula pra trás, ó. Meio que dá dodge, dá uma lançada. Uh! Ele caiu. Desvia. Ele caiu. Ah, não consigo. Um, dois, três e... Tá, 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 tá. Foi. Aí. Boa. Esse golpe do tá, 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 tá demora muito pra acertar. Vamos lá. O que a gente pega aqui agora? Aplica duas cargas nos meus ataques leves. A carga, quando morrer, ele começa uma reação em cadeia. Reação em cadeia dá dano em todos os inimigos que têm carga. E consome uma carga. Pô, interessante. Ou seja, eu vou atacando vários e quando eu mato, ele meio que dá dano em geral, assim. Em geral toma dano, né? Ó, cada vez que você matar um inimigo, você ganha 5% de chance de crítico por 10 segundos. E esse aqui, quando você matar um inimigo com um golpe de foco, eu ganho um segmento de escudo. Eu vou pegar esse. Eu acho que o escudo é muito OP, cara. E é bom que a gente vai matando os inimigos e tudo mais. Vamos lá. Eu não usei a poção ainda, né? Não. Mata com um golpe de foco. Boa. Eu ganhei mais um... Um... Eu ganhei um ponto ali. Ó, tá vendo? Eu quero juntar pra ter um escudo, ó. Pronto. Consegui um escudo. Desvia. Vamos lá. Tem que dar golpe de foco, lembra? Se eu não matar ele com um golpe de foco, não adiantou nada, tá vendo? Não adianta nada. Vamos lá. Golpe de foco, 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 foco. Boa. Tô com o escudo. Escudo ativado. Desviou. Vamos lá. Faz assim, ó. Golpe de foco. Golpe de foco. Ai, tomei dano. Tá vendo? Sempre que você morre nesse jogo ou toma dano, a culpa é tua, mano. É isso que é complicado. Desvia aqui. Deixa eu... Eu tenho que carregar mais um golpe aqui pra mim. Vem cá, vem. Ó. Pei. Ai, quase. Vai. Pei. Isso. Golpe de foco. Tem que sempre focar em dar golpes de foco. Essa que é a ideia. Vamos lá. Mais um poder... Mais um poder eu vou conseguir daqui. E bora lá. Deixa eu atacar aqui. Ai, não. Não devia ter feito esse. Tudo bem. Não tem importância. Vamos lá. Mata esse aqui. Ai. Golpe de foco. Foi. Boa. Ai, perdi o escudo. Mano, que azar. Você vê? Eu dei um dodge errado ali. Vamos lá. Vem cá. Golpe. Pra trás. E mata. Ah, não deu golpe de foco. Ai. Esse inimigo ataca três. Ele é a atualização do outro, né? Desvia. Calma. Eita, nóis. Tomei muita coisa em linha aqui. Ó, deixa eu atacar assim, ó. Múltiplos inimigos. Boa. Múltiplos inimigos. Múltiplos inimigos. É isso. Ai, meu Deus. O que é isso? O que aconteceu? Eu nem vi do que eu tomei dano. Ataca. Ataca. E ataca. Ataca. Boa. Ganhei mais uma sessão de escudo. Eu preciso juntar escudo aqui. Boa. Matar esse aqui. Vai. Não morreu. Não morreu. Ok, morreu de trás. Tô com o escudo de novo. O que é esse treco aqui, mano? Ah, esse negócio explode. É tipo uma armadilha que o cara deixa. Vamos lá. Um, dois, três. Tá, 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 tá. Um. Uou. Pera aí. Ataca. Um, dois. E... Vamos lá. Dei um perfect dodge aqui. Matou. Foi. Meu Deus. Não para de vir inimigo. Tá ficando bem complicado aqui. Ele recarrega minha poção. Toda vez que você... É... Olha. Toda vez que eu tomar a poção, eu ganho 50% a mais e eu ganho o escudo. Ele vai recarregar minha poção se eu fizer isso. Esse aqui. Ganha mais velocidade quando entrar. Não. Eu vou tomar a poção. Beleza. E agora eu vou pegar essa poção nova. Ele recarrega minha poção e eu fico com uma poção mais forte. Vamos para o próximo. Pô, eu tô achando que eu tenho uma chance agora. Mas é que assim... Ai, já perdi meu escudo. Esse jogo, do nada, começa a te dar muito dor de cabeça. Vai. Ok? Matou. Deixa eu matar esses aqui. Esquiva. Vamos lá. Certa. 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 Matou. Ai. Tomei um dano ali. Vai. Mata esses aqui. Esquiva. Uh. Quase. Dano. Mata. Por favor, mate. Ok. Eu tenho que dar o golpe especial aqui, ó. Bem. Múltiplos inimigos. Ah, não acertou. Só acertou um. Ai, matei. Tô com o escudo de novo. Deixa eu matar essa árvore chata pra caramba. Morre. Foi. Morreu. Ok, acertei. Um, dois. Foi. Morreu. E... Morreu. Beleza. Ahn... Mais de além. Tô com muito desses aqui, né? Eu queria melhorar um pouco a minha parada. Vamos pra frente, que eu vou ganhar mais uma habilidade ou eu pego a cesta? Vamos pegar essa cesta, vai. Pegar recurso desse mundo frenzy aqui, pra melhorar minhas armas depois. Ah, não. Essa aqui, a cesta eu tenho que lembrar. É a loja. Eu sempre confundo. Eu tô com quanto? Sete? Ah, eu vou comprar a lança nova. Ó. Long Arm of the Claw. Os ataques de foco dão mais dano, mas os normais dão menos. Ah, vale, hein? E ele também tem uma habilidade que é o Pole Vault. Que eu, quando eu me lanço em direção ao inimigo, eu pulo por cima dele. Eu quero comprar porque eu nunca comprei nenhuma arma. Vambora, vamos equipar isso aqui. É isso. Agora eu tô com uma arma diferente. Ah, os pontos de foco vão dar mais pontos. Tem alguma coisa de 1 aqui? Tem uma bandana. Uma bandana que aumenta a minha vida máxima. Deixa eu ver. Qual a diferença dos dois? O outro dá defesa contra o projétil. Esse aqui me dá mais 25 de dano de vida máxima. Coloca na... Leva pra lá. Leva pro acampamento só. Beleza, eu não tenho mais dinheiro pra nada, mas eu tenho pra comprar aqui, né? Posso comprar um upgrade de um poder ou comprar esse outro poder, que eu dou mais dano, mas tomo mais. Cara, eu acho que eu vou pegar esse aqui. Cara, eu quero mais dano. Vamos comprar esse aqui, deposita aqui. Boa. Pegar ele. Ótimo. Tô dando mais dano agora. E agora eu posso dar um upgrade no poder? Eu posso melhorar o meu poder, que eu acabei de pegar, não? Se eu melhorar, vai fazer o quê? 60 de dano. Eu dou a mais. E eu tomo 40 de dano. Pô, kamikaze. Talvez. Mas acho que é interessante. E se eu melhorar a poção? Ele recarrega a minha poção e me dá mais... Ah, tá. Eu não quero recarregar a poção. Não preciso. Vamos melhorar esse aqui. Mais 60 de dano. Eu não posso tomar dano. Eu tenho que ficar de longe, mano. Dano, dano nos caras. Ó, tem uma arma que custa 10 das gemas aqui. Eu não tenho. Vamos lá. Quanto é que ele vai dar de dano aqui, ó? Normal, ó. Quanto que dá dano? 65? Como é que é? 165? Meu Deus. Tá, mas ele ataca até mais de longe, né? Uh, vamos pegar esse aqui. Pega um bônus. Ah, eu peguei algumas coisas pra poder construir no meu acampamento e alguns recursos. Pode pegar mais coisa aqui? Não. Continua fazendo aqui a caçada. Vambora. Próximo. Já é o mini boss, né? O boss do meio do turno esse aqui. Do meio da fase. Vamos lá. Eu tenho que acertar esses caras aqui, ó. 220 de dano. É bastante. Vamos lá. Dá um golpe em todo mundo. 500 e pouco. Meu Deus. Se eu atacar de longe assim é 500 e pouco. É muito forte. Vamos lá. Que isso? Ah, não. Quebrou. Caraca, eu vou tomar mais dano. Eu preciso matar os inimigos. Pera aí. Esquiva. Preciso matar aqueles pequenininhos com golpe crítico. Faz assim, ó. Ah, não funcionou. Fuck. Não tá funcionando. Tem que atacar de muito longe. Esses caras aí tem que atacar de muito longe. Caraca, a lança é muito comprida. Ataca mais de longe. Vai. 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 Mais de longe. Eu já tinha decorado já, mano. Eu tinha decorado aqui a distância que eu tinha que fazer dos bichos. Agora tá difícil que eu não consiga matar os bichos com ataque crítico aqui de foco. Boa. Meu Deus. Desvia. 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 Vamos pro outro lado. Vai. Mata mais esse bicho aqui. Isso. Ataca. Foco. Foco. Ah, mano. Morre, bicho. Vamos lá. Calma. Vai dar tudo certo. A gente vai conseguir. Isso. Mata os bichos aqui. Ataca de longe. Isso. Matei dois. Preciso de escudo. Isso. Mata. Isso. Tô com o escudo. Beleza. Agora que eu tô com o escudo, eu tô tranquilo. Vamos atacar esse grandalhão aqui, ó. Tem que atacar ele de longe mesmo. Assim, ó. Bem de longe. A lança, essa lança aqui é... É bem OP mesmo. E aí eu posso fazer assim, né, ó. Pra me reposicionar. Tá bom. Atacou. Desesquiva. Fiz uma esquiva perfeita. Boa. 528. 528. 528. Vamos. Esquiva. Esquiva. Esquiva perfeita. Vai. Mata. Uh! Meu Deus. Eu nunca consegui chegar aqui, gente. Primeira vez. Eu tô focado agora. Vamos ver o que eu posso melhorar aqui. Quando eu matar um inimigo, eu aparece um minion pra lutar por mim. Não quero. Quando eu der um dodge, eu deixo cair duas orbs que explodem. É isso? Tá bom. E esse aqui, quando você tomar dano, seu próximo ataque dá 100 de dano a mais. Não. Eu vou pegar esse aqui, quando eu der o dodge, solto uma carga. Deixa eu ver. Faz assim. Ele solta uma carga aqui. Eu tomo dano dessa parada? Não, né? Posso fazer e ele fica dando dano no local. Ok. Vamos dar uma melhorada em alguma coisa. Vou passar aqui. Dar uma melhorada em uma habilidade. Eu quero ver se eu pego alguma coisa boa. Primeiro é de graça, né? Vamos ver o que eu quero. Quando eu matar um inimigo, eu ganho mais velocidade e dura 3 segundos. E esse outro dá 300 de dano em todos os inimigos quando eu atacar a primeira vez. Vamos fazer esse aqui da velocidade, vai. Porque eu quero... Quando eu mato o inimigo, eu vou poder usar esse poder várias vezes. O do poder forte é uma vez só, né? Vamos lá. Próximo. Vamos achar mais um poder aqui. Bora lá. Isso. Nossa, eu dei o dano em todo mundo. Ok. Ele tá tomando dano ali, ó. Quando eu dou o dodge, né? Olha lá. Ele fica tomando dano. Tá. Mata isso aqui. Esquiva. Matei. Tá. Eu tô... Eu tô com o meu escudo. Ah. Ok. Eu estava com o meu escudo. Eu preciso eliminar esses caras agora. Bate. Vai. Bate. Matou ou não? Parece que não. Vai. Ah, mano. Nossa, as cargas. Você viu o que foi passando de um pro outro? É as cargas, ó. Tá botando energia neles, ó. É isso. Você coloca duas cargas nos inimigos e quando eles explodem, eu dou dano em geral. Isso aqui é muito legal. Esquiva. Boa. E agora eu tenho que matar. Meu Deus, eu tô tomando muito dano. Sério. Eu preciso matar eles com golpe de foco. Calma. Vamos lá. Esquivou. Mata. Quinhentos e pouco. Mata. Isso. Nossa senhora. Ok. Legal esse negócio da carga. Muito legal. Esse aqui, o meu foco, tem 10% de chance de dar crítico. Perfeito. Eu só tenho que aprender a lidar com o foco, né? Tá, eu vou passar por uma loja de poções. Vamos ver se a gente... Eu vou tomar esse caldeirão, que é uma amostra grátis. Pronto. E curei um pouco. Eu poderia fazer alguma coisa? Não. Eu poderia recarregar minha poção por 75. Eu não... Eu tenho a poção ainda. Não preciso. Vambora. O que vai vir aqui? Ataca. Ok. Caraca, eu tô dando muito crítico agora. Esquiva. Ok. Boa. Acerta esse malandro aqui. Ah, mano. Essa lança tem que atacar de muito de longe, velho. Ela ataca muito de longe. Aí. Matei. Eu preciso de mais um escudo só. Vamos atacar isso aqui. Esquiva. E... Acertei. Boa. Tô com o escudo agora. Tentar matar essas plantas aqui, ó. Vou atacar de longe, ó. Assim. Meu Deus. Ah, eu ataquei o poder forte. Droga. Tudo bem. Não tem importância. Era agora que eu queria atacar o poder forte, né? Ok. Carrega. Carrega os inimigos aí, ó. Vamos lá. Isso. Vai tomando carga aí. Uou. Vamos lá. Mato de trás ali. E... Acerta assim, ó. De longe. Boa. De longe. É isso. Quando eu matar o inimigo com carga... Ai, socorro. Esses bichos que ficam rodando. Pronto. Isso. Dá dano neles aí. Au. Perdi o meu escudo. Filho da mãe. Cara, que difícil, velho. Porque eu não consigo mais acertar a lança direito. É muito... É muito longe que eu preciso acertar, tá ligado? Ok. Ai. Tomei muito dano. Pera aí. Vem cá. Morre. Falta mais um só. Vem. Mata assim, assim e assim. Boa. Agora eu tô com o escudo. Ok. Dá uma esquiva aqui. E acerta esse grandalhão, ó. Ah, eu não vi a trepe. Filho da mãe. Desvia, 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 desvia. Preciso tomar a poção. Fuck. Calma aí. Calma aí que eu vou morrer, mano. Toma a poção. Boa. Coloca o escudo aí pra mim. Obrigado. Ok. Mata. Nossa senhora. Tá difícil demais, bicho. Vamos lá. Acerta, acerta. 528. Não mata. É inacreditável isso. O bicho não morre. Morre, mano. Ah, sai de mim. Ok. Aplica mais carga e mata agora. Vai. Tá, 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 tá. Uh. Meu Deus. Tá muito difícil. Tudo bem. O que é esse poder aqui? Eu nunca vi isso aqui, hein. O quinto ataque dá 200 de dano. Meu Deus. Eu tô ficando muito forte. Quando eu der um Perfect Dodge, eu ganho 2 de segmento de escudo. Não. Eu quero esse. Mais dano. Dá 200 a mais de dano a cada 5 ataques. Vamos pra baixo. Vamos pra baixo. Vamos ver o que esse cara tem pra oferecer. O cara que faz coisas aleatórias. Eu não sei o que é. Vamos ver. De novo, jogar uma cara e coroa. Vamos jogar coroa. Rabo, vai. Vamos ver. Ah, deu cara. Quanto eu vou tomar de dano? Ok, foi pouco. Ah, porque eu tomei dano no escudo, né? Ok. Foi bom até. Não tomei muito dano. Vamos lá. Preciso recarregar meu escudo agora. Bora. Não quero usar ainda meu poder. Deixa eu matar eles logo aqui. Pera aí. Eu preciso matar de longe, ó. Tá vendo? É isso. É isso que eu tenho que fazer, ó. Crítico. Vamos lá. Vem pra esse lado. Seja quando eu mato inimigo, eu ganho bastante velocidade. Quando eu mato inimigo. Vai. Ataca o poder forte. Vai, dane-se. Poder forte. Vamos lá. Vem aqui, você. Vem aqui, mano. Ok. Vamos fazer assim, ó. Ok. Matei e... Matei. Mas eu não... Não foi crítico, né? Crítico não. O foco. Ok. Foco, foco, foco. E... Foco, foco, foco. Não consigo dar foco. A distância é muito longa. Dessa lança. Ah, bicho. Você me ferrou ali. Você tirou meu escudo. Ok. Matei um. Mato o outro. Ah, ele pulou pra frente. Tudo bem, vai. Vamos lá. Multiplica o seu dano pelo Run Speed Modifier. Cara, isso é muito bom. Isso aqui é muito bom. Porque eu consigo... Quando eu dou o Dodge, eu faço isso? Eu fico com mais velocidade? Não, né? Quando eu mato alguém. Vamos recarregar minha poção? Ah, eu não tenho 75. Não, vai adiantar. Tá, então vamos pra baixo pra melhorar um poder, vai? Melhor um poder de graça. Por outro lado era a loja ali, né? A cestinha. Tá, vamos lá. Vou pegar um upgrade aqui. O que você vai me dar? Ah, ele recarrega minha poção. Isso, eu quero isso. Recarrega minha poção aí. Maravilha. Vambora, vamos pro próximo. Eu vou pro Boss agora. Meu Deus, eu nunca cheguei no Boss Frenzy. Primeira vez que a gente vai enfrentar ele. Vamos ver a diferença, né? A gente viu o primeiro. Vai ser legal ver a segunda vez agora como é que ele é. Qual é a mudança que dá nele. Ok. Eu tenho que ficar atacando de longe. Então eu acho que eu vou pra esse canto aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Atacando daqui, tá ligado? Só preciso achar a distância certa, ó. É isso. Boa. Quatrocentos. Caraca, ele realmente dá um crítico animal. Oh! O que é isso? Tá bom. Ahn... Deixa eu... Ai, socorro! Tá tudo bem. Vamos lá. Ataca, ataca. Ataca. Eu tô sem escudo, né? Eu não posso tomar dano. Caraca, eu tô dando setecentos de dano. Às vezes. Ataca escudo. Isso. Preciso de escudo, gente. Ok. Ahn... Mata. Boa. Mais um. Tô com escudo. Boa. Mata, mata, mata. E... Tata, tata, tata. Isso. É isso que eu quero fazer, ó. Tata, 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 tata. Isso, garoto. Deu dano pra caramba. Vamos lá. Desviou. Vamos. Pá, pá, pá. Tata, tata, tata. Esquiva. Ai, perdi o escudo. Droga. Ganância pra matar o bicho. Ah, ele fica com o escudo ali. Não dá pra matar ele. Tá. Mata isso aqui. Ok. Crítico. Boa. Esquiva. Ahn... Mata esse cara. Ok. Matei um. Ahn... Preciso de mais um escudo. Vai. Pá, 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 pá. Isso. Me dá um escudo aí, mano. Vai. Metade do escudo já foi. Calma. Ahn... Ai, socorro. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Estudo seu controle. Mais ou menos. Vamos lá. Ahn... Esse negócio explode, né? Eu tenho que matar esse bagulho aqui. Que explode. Vamos lá. Mata, mata, mata. Tá, 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 tá. Mata, mata, mata. E... Esquiva. Ok. Eu acho que eu consigo matar, hein. Até agora... Eu acho que dá. Um escudo e tudo mais. Eu acho que deve rolar. Eu só preciso juntar mais... O meu... O escudo aqui. Vai. Bate, bate, bate. Ahnão. Matei o cara. Ahn... Tá, 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 tá. Desvia. Calma, calma. Respira. Vamos lá. Pei, pei, pei. Aê. Boa. Consegui o escudo. Maravilha. Só que esse grandalhão tem que morrer, mano. Senão vai ser difícil aqui. Ahn... Meu Deus. Esquiva. Esquiva. Meu Deus. Ah, socorro. Esquiva. Ah, socorro. Pelo amor de Deus. Ok, desesperei. Desesperei. Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. Mata esses caras logo. Por favor, vocês podem morrer. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Mata o cara agora aqui. Vai. Esquiva. Não perde o escudo. Não perde o escudo. Ai, meu Deus. Tá vindo de outro lado. Ok, vamos lá. Vai. Fica na distância certa pra dar crítico assim. Eu vou matar. Eita, esquiva. O cara tá vindo um negócio embaixo de mim aqui, filho da mãe. Vai. Mata. Espera lá. Boa. Tá quase matando. Mata. Yes. Ah, garoto. Ok. Eu não consegui fazer isso, cara. Não consegui. Ah, sei lá. Eu apanhava demais. Não sei. Essa aqui deu bom. Vamos pegar essa outra aqui. Mais um coração. Acabou a expedição. Fui. Vamos lá. Subiu o nível aqui do Rotwood. Já tô nível 4. Eu basicamente tô no mesmo nível que eu tô lá na minha primeira conta. Não, tô nível 3 agora, né? Vamos lá. Ok. Chamo o helicóptero e vamos voltar pra base. Quero dar uma olhada nisso aqui. Isso. Uhul. Maravilha. Eu quero ver o que que eu posso fazer. Primeiro eu vou pegar minhas Masteries aqui. Eu quero ver o que que vai dar esse coração. Pega esse aqui. Focus Hit. Pega em mais. E agora tem Multitrust Focus Hit. Eu tenho que fazer aquele de... Dar aquele... Sair correndo. E conseguir 20 de Killstreak durante o combate. Caraca, 10 vezes. É difícil isso aqui, viu? Não é fácil. Vamos pegar esse outro. Ótimo. Vai liberar mais coisa aqui pra mim. E vamos pegar esse outro que eu matei a Mother Track Frenzy 1. Boa. Consegui algumas recompensas também. Tá ótimo. Vamos colocar o coração aqui. Eu ganho o quê? Mais vida máxima? Hum, talvez a Mother Track seja só vida máxima, né? Tá quanto a minha vida máxima? Tá em 200. E não aumentou, né? Tá em nível 2 de 4. Interessante. Eu achei que ia melhorar mais coisa. Ou seja, tem muito mais conteúdo do que eu tô imaginando. Porque eu achei que só tinha esses três. Mas vai ter... Cada um deles tem um nível, né? Tá bom. Beleza. Eu posso melhorar essa arma agora, né? Se eu vier aqui, ó. Tá vendo que eu tô... Eu posso trocar a minha arma, ó. Ou eu escolho esse, que é o padrão. Ou eu escolho esse. Eu posso melhorar de acordo com os recursos. Se eu quiser melhorar essa lança aqui, ó. Eu posso vir aqui e vai aumentar o dano. Melhorar o dano dela. Ou eu posso vir aqui no martelo e melhorar o martelo. Dá mais dano no martelo, não? Ih, peraí. Seleciona o martelo. Boa. Vai pra 68. Agora eu preciso juntar mais esse Embuid Bulking Bulb. Assim por diante. E esse aqui, pessoal, é o Rotwood. Tem muita coisa ainda. Eu provavelmente vou jogar mais lá no meu canal secundário. Então, se vocês quiserem... Se você curtiu, chegou até aqui. Coloca aqui embaixo a palavra cebola. Só pra eu saber que você chegou até o final do vídeo. E, se você quiser, se inscreve lá no outro canal. Eu vou trazer mais uns... Uns gameplays lá. Eu realmente gostei desse jogo. E eu tô afim de jogar ele. E lá é o lugar que eu gravo jogos... Sei lá. Vídeo de uma hora, uma hora e meia. Sei lá. Vamos ver. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau.